de um multar em 50 mil reais a empresa responsável pelos eventos de Natal aqui da nossa cidade por conta de uso de fogos de artifício com barulho que são proibidos por lei aqui na capital paranaense. Não é isso? Fernanda Xavier, explica pra gente essa confusão. Boa tarde. É isso mesmo, viu gente? A empresa responsável já foi multada. Isso porque depois de várias denúncias de moradores ali da região, né? Devido a essa situação de fogos com som numa apresentação de Natal aqui da Prefeitura de Curitiba, a Prefeitura mesmo resolveu se posicionar sobre essa situação, emitiu uma nota e divulgou que essa empresa responsável já foi multada no valor de 50 mil reais e que isso foi justamente, única, exclusivamente, por conta da apresentação do dia 2 de dezembro que aconteceu no Parque Bariguim. E além disso, eles reiteraram que foi constatado, sim, irregularidades e evidências do uso de artefatos proibidos. Porém, não foi só a Prefeitura que se manifestou, viu? A empresa responsável também se manifestou por meio de nota e falou que a Prefeitura Municipal de Curitiba, nesse contrato, seguiu aí todas as leis estaduais, federais e municipais e que tudo estava de acordo com a lei. Eles ainda falam que os fogos de tiro são proibidos, porém os fogos de cores que possuem frequência sonora menor e de menor impacto são todos liberados. Então, a empresa se posicionou, disse que seguiu as leis, mas foi sim multada pela Prefeitura de Curitiba. Olha só, a informação importante que a gente traz pra você aqui de casa. Ninguém quer ver barulho, tem que seguir a lei, tem que seguir a legislação. E vamos...